Oi meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Hoje eu venho trazer para vocês aqui no canal uma receitinha, uma receitinha simples de pipoca de leite ninho como vocês viram aí no título do vídeo, tá bom? Eu vou fazer junto com vocês espero que vocês gostem desse vídeo gente, reproduzam aí também, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui tá bom gente linda? E bora lá comigo para esse vídeo Pessoal, olha só, para nós fazermos essa pipoca de leite ninho nós vamos precisar de uma xícara nessa xícara aqui ó, de milho para pipoca aqui eu tenho uma xícara de água uma xícara de leite ninho uma xícara de açúcar e somente meia de óleo, tá? Bom pessoal, para começar a fazer eu vou precisar de uma panela, eu peguei essa daqui ó eu lavei ela tá molhadinha, mas ela vai ela vai secar então eu vou colocar aqui ó nessa panela a água o óleo tudo junto, tá? e o açúcar também vou colocar o milho de pipoca prontinho agora eu vou mexer bem ó mistura bem antes de levar para o fogo, tá? ó já no fogo vamos mexer até o milho começar a estourar, tá? a hora que ele começar a estourar a gente vai abaixar o fogo e deixar ele terminar de estourar eu tava querendo fazer essa receitinha já faz um tempo, gente aí agora eu tô aqui reproduzindo é eu vi no canal da Cirlei e também vi no canal da Primazei essa receitinha ó pessoal começou a estourar abaixa o fogo e deixa ela terminar de estourar, tá? olha pessoal estourou tudo agora eu vou passar para uma vasilha, tá? vem com cuidado porque ela tá quente ó bem caramelizada ainda com ela quente você vai colocar o leitininho, tá? e mexer e deixar esfriar para degustar, tá? e gente olha o resultado da nossa pipoca meu Deus vou experimentar eu nunca tinha feito foi a primeira vez e eu gostei, gente ficou uma delícia ficou muito, muito, muito saborosa façam aí e vocês vão gostar também tá bom? e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de se inscrever no canal tá bom? se não for inscrito avaliar o vídeo que é muito importante para mim tá bom? gente linda não deixem de curtir o vídeo tá bom? se inscrevam no canal se não for inscrito tá bom? vem fazer parte da nossa família deixem aí nos comentários se vocês já fizeram essa pipoquinha tá bom? e é isso amores fiquem com Deus e até os próximos vídeos se Deus quiser um beijo no coração de cada um de vocês tchau, gente tchau, gente tchau, gente tchau, gente